olá meus amigos aqui que encontrei aqui na roça olha aí e olha aqui a roça perto de casa olha lá e aqui tem tá muito valente já já pegou os cachorros já 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 azunhou os cachorros e ele a proteção dele é essa e então perto de casa é o cachorro mexendo com ele mas eu não vou deixar o cachorro pegar ele ele quer rir até pra mim mesmo ai meu deus do céu ele quer pegar até eu mesmo eu mesmo ele quer pegar é bom é bonito olha aqui olha pra mim olha pra mim olha pra mim não vai não vai mexer nele olha pra mim olha pra mim olha olha ele se deita que se entrar tem uma unha e não não vai mexer sentindo aqui pega pega aqui bora bora aqui bora você solta você sai daí pega um pau Tiago pega um pau pega um pau pra pegar ele bem um pau mais grosso agora você não largo ele pega ele no pau Tiago bota ele na está aqui um disparo não vai mexer ele quer proteção ele quer imprimir para o cara para se proteger bota ele no pau isso olha para cima devagarzinho na estaca bota lá no pau lá bota isso bota assim no pau bota assim olha lá bota também e parei isso vai gostar ele vai que bota olha olha como é bom e viu tchau 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 foi-se embora por pouco que você não chega mais rápido o cachorro tinha pegado ele saber que está protegido ali olha, ele foi para o lugar que ele mais gosta é comer cupim aí tem uma unha aí que está seguro aqui na roça a gente encontra vê quanto é isso eita, mas como é bom salvamos a vida, viu Thiago salvemos uma vida que se não chega os cachorros tinham matado ele na hora que eu cheguei ele veio para cima de mim tipo assim, para dizer me protege, me protege lembrar que eu já comi isso daí lembrar que eu já matei para comer por necessidade fome fome mesmo vai ficar registrado vai ficar aqui registrado é bom que eles estão se não fossem esses cachorros apareceram muita coisa aqui mas é o papel dos cachorros também ainda bem que você viu Thiago me viu aqui e chamou você já tinha visto alguma vez isso aí já? não nunca tinha visto de perto? não só por foto só por foto, né? isso aí é o famoso que nós conhecemos como a Mambira viu, aqui na nossa região deve ter outro nome não sei se é Tamanduá não sei, mas Tamanduá não é deve ter outro nome dele lá é da família do Tamanduá da mesma família do Tamanduá o Tamanduá acho que tem um rabo mais grosso eu vi só o cachorro latir o cachorro gritar pois é, quando eu cheguei aqui ele estava agarrado na cabeça desse aqui o cachorro ele estava agarrado se deixar de ser na cabeça do cachorro porque aqui ele chega também a adoecer o cachorro quando ele é maior quando ele é maior ele chega a adoecer o cachorro enfim, mas deu certo obrigado nossas amigas esse vídeo vai pular do jeito que foi gravado não tem nada de edição não tem nada de tirar nada um fim de tarde aqui na roça como é gostoso olha a lua a nossa amiga que estava com saudade de ver um pouco da roça aqui como é que está ali está a casa que eu estou fazendo já está quase fechada já está fechada já coloquei porta, janela olha aí está bom demais e com certeza esse bicho estava guardado aqui nesse monte de madeira com certeza tem mais e os cachorros não encontram ainda mas agora ele está bem tranquilo lá na copa da árvore de manhã mais cedo esse daqui estava latindo ali naquela noite ali mais cedo, né? é, mas eu não estava vendo nada aí eu só chamei ele mas ele continuou lá e depois em tempo veio para cá acho que ele deve ser subido ali é exatamente depois eu vou para cá para perto da casinha porque de repente aparece outra assim nós estamos no fim de tarde e no fim de tarde aparece muita coisa muito obrigado muito obrigado a nossas amigas que nos assistem obrigado se eu tivesse não tivesse aqui os cachorros tinham matado ele com certeza com certeza os cachorros tinham matado esse que nós chamamos de mambira né obrigado e até o próximo vídeo na roça a ver